Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23 aqui na tela da TV que mostra você, está na boca do povo, está na palma da mão, é o JR23 e as informações não só da nossa cidade, mas também de toda a região e claro, os principais destaques do Brasil e do mundo, você também vê aqui na tela da TV que mostra você vamos falar de um problema recorrente que apesar da gente falar inúmeras, olha só a imagem, isso aqui na região entre Franca e a cidade de Barretos, aliás os motoristas foram obrigados a interromper as suas viagens devido a fumaça que cobriu aí parte da pista e isso é um grande risco de acidentes também para os motoristas que trafegam pelas rodovias aqui da nossa região, a fumaça ela diminui a visibilidade do condutor e isso acaba causando acidentes, sem contar os prejuízos também que as queimadas trazem nessa época do ano aliás, nós temos dados importantes que a gente vai passar hoje sobre interrupções de energia elétrica em decorrência de queimadas, então nós temos também números que foram divulgados recentemente é algo realmente muito preocupante o que acontece na região, até mortes são causadas também nesse tipo de prática nós vamos falar de outros assuntos também na edição de hoje do J.A.I. 23, como por exemplo os golpes aplicados, os golpes financeiros, cartões de crédito, o Brasil aparece no ranking divulgado recentemente em segundo lugar do país que mais se tem cartões ou roubados ou clonados daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto no programa de hoje também no J.A.I. 23 Meio da semana e como estão as equipes? No ritmo acelerado, em especial a equipe do Palmeiras, obviamente, já visando a disputa da Copa do Brasil A tarefa mais difícil talvez é a do Verdão, que tem que tentar reverter uma vantagem aplicada pelo Flamengo no jogo de ida Vamos falar sobre isso no programa de hoje no J.A.I. 23 Tem mais informações também sobre o esporte, é só você ficar ligado, nossa primeira parada e já já nós estamos de volta Os acidentes e a morte não tiram férias A não ser que... Os acidentes e a morte não tiram férias No trânsito, dê férias para a morte Atenção redobrada aos itens de segurança DETRAN O História de Valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicrede Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicrede tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site cicrede.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe E participe Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Estamos de volta trazendo informações para você que nos acompanha no JR23 Vamos falar de um assunto que não é novidade Mas infelizmente ele se repete a todos os anos Apesar dos alertas, apesar da conscientização que é feita para evitar as queimadas Dá só uma olhada nessa imagem Isso aconteceu entre Frank e Barretos Motoristas foram obrigados inclusive a parar Porque realmente a fumaça vinha cobrindo ali parte da pista E isso dificulta a visibilidade E não é só isso Nós temos dados aqui também que a escassez de chuvas Tem marcado o inverno de 2024 em São Paulo Aqui na nossa região há mais de 120 dias de estiagem Com o clima seco as queimadas representam uma preocupação Na região de Ribeirão Preto Somente no primeiro semestre deste ano Houve 176 ocorrências de interrupção no fornecimento de energia devido ao fogo Esses dados complementam os índices estaduais Apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais O INPE que registrou 1.299 focos de incêndio nesse período É importante destacar que para causar interferências ou danos na rede elétrica As chamas não precisam necessariamente alcançar os cabos de energia O calor do fogo já gera um campo ionizado ao redor da aviação Podendo provocar curto-circuito e até desligamento das linhas e ainda rompê-lo Só para você ter uma ideia Foram identificadas aqui na nossa região Entre janeiro e junho 176 ocorrências O número total é 42% maior do que no mesmo período do ano passado Franca aparece como líder desse ranking São 22 ocorrências aqui na região de Franca Depois em Ribeirão e Barretos Só essas três cidades registraram 124 casos de incêndios E a gente lamenta muito essa situação Mas é um dado que também repercute aquilo que está acontecendo no Brasil Pode colocar agora a outra imagem Porque julho de 2024, o mês passado Marcou um recorde histórico no Amazonas Com o maior número de focos de incêndio registrado desde o início do monitoramento do INPE Em 1998 Ao todo foram identificados 4.072 focos de queimada Superando o recorde anterior que era um de 2.119 São incêndios por todos os lados E isso aí vem aumentando e trazendo não só prejuízos materiais Mas ao meio ambiente com toda essa degradação É muito triste apesar da gente trazer essa informação de maneira rotineira Praticamente aqui no JR23 Sem contar nessas áreas aí tem a queimada urbana Que a pessoa às vezes vai fazer limpeza de terreno Ao invés de pagar alguém para limpar O que ela faz? Coloca fogo, né? E aí acaba causando algo realmente mais grave ainda, né? Uma situação sem contar que enche o saco essa fumaça aí, né? Perturba, traz doença e uma série de consequências Vamos falar de outros assuntos também? E um dado que também é preocupante aqui no Brasil Que são os golpes, né? Principalmente relacionados à clonagem de cartões Ou roubo de cartões, né? E nós temos aí também agora uma informação importante Porque um levantamento revela que o Brasil Ele ocupa a segunda posição no ranking mundial de roubo de cartões De pagamento Com mais de 39 mil cartões comprometidos De acordo com essa pesquisa Globalmente mais de 600 mil cartões tiveram suas informações comercializadas na Dark Web O que é a Dark Web, Samuel? É uma rede anônima que tem sites ilícitos nos Estados Unidos O número de cartões comprometidos é ainda maior Liderando a lista com 73 mil casos O que eles fazem? Mandam aqueles vírus, né? Nos seus computadores ou nos celulares E copiam seus dados Isso vai pra essa Dark Web E lá eles fazem a venda E aí já vende o número do seu cartão com a senha E aí de repente começa a aparecer débito aí que você não fez E aí você só vai descobrir quando você já tem que pagar, né? Que aí é a vítima que tem que provar que é ela que não fez a compra É uma dor de cabeça tremenda E aqui no Brasil, inclusive Tem uma plataforma chamada Celular Seguro E uma das ideias é ampliar essa proteção dos celulares Vamos entender Essa expansão aí vai facilitar a recuperação de aparelhos roubados ou furtados Isso será feito aí mediante a criação de um protocolo nacional De aparelhos celulares, recuperação de celulares Que vai permitir aí a cooperação e também a integração de dados dos Estados Em relação a esse tipo de crime Serão utilizadas tecnologias, por exemplo, para facilitar o rastreamento O que é feito atualmente no Piauí, por lá, quando uma nova linha é habilitada As empresas de telefonia informam em qual local e aparelho uma nova conta foi criada E caso haja um registro de furto ou roubo O receptador é informado via WhatsApp Intimado para comparecer a uma delegacia para prestar esclarecimentos Caso não tenha nota fiscal, o telefone deverá ser entregue às autoridades E devolvidos aos seus verdadeiros donos Para isso o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um grupo de trabalho Que tem 90 dias para elaborar aí esse protocolo É isso aí, tem que tomar muito cuidado com os dados que você armazena no seu telefone celular Intervalo rápido e já já tem informações da área da saúde Quando a gente é criança, sonha em ter poderes É um dos sonhos que se tornam realidade Afinal, todos têm o poder de fazer a diferença e salvar vidas E esse poder nunca foi tão necessário Atualmente, menos de 2% da população do Brasil é doadora de sangue Isso não é o bastante Essa é a luta que a Fundação Pró-Sangue enfrenta todos os dias Mostrar para as pessoas que elas têm o poder dentro de si Encontre o seu e transforme em ação Doi Sangue O poder de fazer a diferença corre em você Ô, senhor, você está acostumado a me vir aqui contando uns caos, umas piadas Fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo Lá é sério Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso Como lá e fala na roça, de uma manacaducana Eles acolhem todo mundo E é por isso que eu estou aqui Pra mod pedir a sua ajuda Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca E cuidar de quem precisa, senhor Então, meu povo Bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contra a mão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca Seja um parceiro do benço Porque ajudar é sempre uma coisa boa Né não? Acontecido Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você Três Fiat Toro e duas RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site cicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Vamos agora falar de um assunto que as pessoas acabam se esquecendo, né? E não pode esquecer A gente sempre traz aqui a dica de que o combate à DEM tem que ser o ano todo Durante a seca e o inverno também O trabalho tem que ser concentrado Durante todo o ano Não só pensar quando se tem aí o período de chuvas Na fase do calor, né? Associada às chuvas Que aí acaba tendo a explosão de casos como aconteceu nesse ano Só pra você ter uma ideia O Brasil está se aproximando de 5 mil mortes provocadas pela DEM em 2024 Isso de acordo com a última atualização do painel de monitoramento de arboviroses O país contabiliza 4.961 óbitos confirmados pela doença Mas o número pode ser ainda maior Há ainda 2.161 mortes em investigação Ao longo de todo o ano Foram notificados 6.437.241 casos prováveis de DEM em todo o país O que leva a uma taxa de letalidade de 0,08 O coeficiente da doença no Brasil neste momento É de 3,17 casos para cada 100 mil habitantes A maioria dos casos foi identificada na faixa etária de 20 a 29 anos É uma doença completamente evitável Não deixando a água parada Cada um fazendo a sua parte Tem vacina Mas pra isso não é porque não está chovendo Que a pessoa não tem que cuidar Tem que eliminar os focos de água parada Também nos quintais, nas residências Evitar acúmulo de objetos Pra que quando chover não acumule água E não cause aí essa situação Mas o Brasil agora também já tem luzes acesas Para mais um caso de doença Que vem preocupando Que é a febre ouro puxe Nós falamos sobre isso aqui no JE23 E a situação vem aumentando ainda A preocupação dos especialistas Veja só E entre as grávidas também Casos de transmissão vertical do vírus ouro puxe Durante a gestação em Pernambuco Na Bahia e no Acre Em dois casos houve morte fetal Foi registrado um aborto espontâneo E três casos de anomalias congênitas Como a microcefalia Testes identificaram a presença do vírus E de anticorpos em amostras dos fetos e bebês O que indica uma possível relação entre a doença Perdas gestacionais e má formação O que a gente pode dizer Que é muito provável Que esses casos de microcefalia Estejam associados ao oro puxe Isso nunca foi descrito anteriormente Por isso que toda essa cautela O oro puxe é conhecido desde a década de 1960 no Brasil Desde então, casos isolados e surtos Foram identificados no país Principalmente na região amazônica A transmissão é feita principalmente Por um mosquito conhecido como maruim Este ano, uma variante do vírus mudou o cenário epidemiológico O que se sabe é que existe uma nova variante Que é uma mistura de duas variantes do passado E que em ensaios in vitro, dentro do laboratório Ela tem propriedades de maior infectividade Não há tratamento específico ou vacina para o vírus oro puxe A orientação é que as grávidas evitem áreas com muitos mosquitos E usem roupas que cubram a maior parte do corpo Além de repelentes Se apresentarem sintomas da doença Como febre, dor no corpo, náusea e diarreia Devem procurar atendimento médico Agora a gente está vendo Uma nova variante do oro puxe Que pode ter consequências importantes Não só para essa epidemia Que está ocorrendo no Brasil Mas para futuras epidemias Sempre atentos E novas informações A gente vai trazendo para você O mês de agosto é o mês também Que marca as campanhas de incentivo A amamentação É o primeiro filho de Vitória A jovem de 18 anos Conta como tem sido amamentar Está sendo fácil Não sinto dor Ele pega direitinho Eu não pretendo parar nem tão cedo Não pretendo ficar dando mamar até Até um ano assim Um ano e pouco Agosto começa com a Semana Mundial Do Aleitamento Materno Campanha da Organização Mundial da Saúde E do Fundo das Nações Unidas Para a Infância, a Unicef O tema deste ano é Fechando a lacuna Apoio à Amamentação para Todas A maioria Mais de 80% Saem em aleitamento exclusivo Tem uma facilidade E tem um apoio Nas maternidades Para sair amamentando A gente tem que pensar agora Esse mês de agosto A gente está pensando Nesses outros Por cento Que não saem amamentando O que aconteceu O que foi o fator A Organização Mundial da Saúde Recomenda o aleitamento materno Exclusivo Durante seis meses E de forma continuada Até dois anos ou mais Além do vínculo As crianças ficam mais protegidas Contra infecções respiratórias E diarreias Por exemplo A amamentação Ajuda também Na formação e desenvolvimento Da região orofacial Auxilia o desenvolvimento Da linguagem E reduz o risco De doenças Como obesidade E diabetes Os benefícios Da amamentação prolongada Vão além da saúde do bebê Amamentar Pode reduzir o risco De doenças para a mãe Como diabetes E problemas cardiovasculares Câncer de ovário E mama Giovana não amamentou A primeira filha Hoje com quatro anos Ela espera Que com o recém-chegado Levi Seja diferente O primeiro dia Na verdade Foi difícil Porque Aquele estímulo Mas estou tendo Todo o suporte Aqui da equipe Da maternidade Que está me ajudando Bastante Intervalo rápido E na sequência As informações Do esporte É só ficar ligado Música 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 No futebol é gol, no cicred é show Futebol, pra gente no cicred é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu vou, no palo estão cicred, eu tô Até patrocinou, abriu a conta, é bom E olha a galera amada, escuta o recado, não perde a noção E através dessa canção, adqueta o bolso pro teu coração A vida é nossa e eu sempre fui dela Eu sou um artista, mas também em parcela Tem cicred em toda São Paulo, se eu entro na agência, tô na passarela FFJ tem valor, no agro tem empreendedor Com contas em dia eu tô rico de amor Agradeço ao cicred, senhor Cruz flow, pra gente o cicred é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, parceiro do cicred, eu sou com ele quem contou Cicred, patrocinador oficial do Paulistão Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo A gente joga junto pra você vencer Foram 19 equipes que fizeram não só o maior, mas o melhor NBB Caixa de todos os tempos O maior no número de equipes O melhor em jogadas 6 mil vezes Betinho O maior no quesito torcida O melhor nas enterradas Foram tantos momentos majestosos que se igualam as lindas assistências dessa temporada Jogadas tão precisas quanto as bolas de 3 pontos que nos deixaram encantados Não faltou raça, não faltou vontade e muito menos talento aos nossos atletas Eles fizeram parecer fácil, pular nas alturas para defender o aro e alcançar a vitória No estouro do cronômetro Foi para fazer qualquer um levantar na poltrona e pular na arquibancada E depois de tanta emoção, mais uma temporada do novo Basquete Brasil chegou ao fim Apresentando novos astros aos fãs E ao mesmo tempo mostrando que o tempo é rei A experiência ainda pesa muito no mais importante campeonato de basquete do Brasil Obrigado a todos Clubes, jogadores, dirigentes e patrocinadores Por mais uma belíssima temporada do NBB Caixa E que venha a próxima Cada vez mais forte Cada vez melhor Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br De volta aqui no JAI23 Trazendo agora as informações do Mundo da Bola Para você que nos acompanha Vamos falar da Copa do Brasil Que agita aí esse meio de semana Aliás, já começa com jogos a partir de hoje, né? Mas, digamos aí o que o mais difícil A tarefa talvez mais difícil Seria a do Palmeiras, né? Que está focado Tem toda uma situação, né? Porque o Palmeiras não está vencendo Ficou quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro Perdeu na Copa do Brasil para o Flamengo E a derrota na Copa do Brasil para o Flamengo Foi uma derrota que gerou muitas críticas Inclusive dos torcedores da equipe do Palmeiras, né? E tudo isso vem pesando e muito 2x0 É um placar que dá para reverter? A equipe do Palmeiras tem elenco para isso? Tem Só que, realmente, né? O Flamengo tem aí também um grande time E vem aí a toda aquela rivalidade Vamos lá então na arte na tela do JAI23 Com os jogos que movimentam o meio da semana Duelos decisivos na Copa do Brasil Começando hoje, né? 9h45, Vasco da Gama e Atlético de Goiás Aí já, a partir de amanhã Nós temos Palmeiras e Flamengo 8h da noite, um pouquinho mais cedo Depois, às 7h também Atlético Mineiro e CRB Às 9h30, Grêmio e Corinthians Temos o Red Bull Bregantino Enfrentando o Atlético do Paraná A equipe do Fluminense encara o Juventude O Bahia joga contra o Botafogo E aí, na quinta-feira Quinta, né? Dia 8? Isso Quinta-feira tem o Goiás Enfrentando a equipe do São Paulo São Paulo que abriu também Uma vantagem de 2x0 No jogo de ida da Copa do Brasil Aliás, São Paulo, que é o atual campeão Da Copa do Brasil Vai em busca aí de classificação Na próxima fase Vamos falar de Olimpíadas? Olha só que bacana essa reportagem Que mostra a festa que foi feita Para receber os judocas O judô, que é a modalidade que mais fatura medalhas Nas Olimpíadas Nas Olimpíadas Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Legal, final de JR23 Amanhã a gente está de volta com mais uma edição Um abraço, boa noite, até mais, tchau